Olá, pessoal! Hoje a gente inicia o módulo de Departamento Pessoal, primeira aula de 10 aulas do módulo. O que a gente vai ver na aula de hoje? Conceitos de empregado, empregador e tipos de empregado. Na apostila, que é o material de apoio de vocês, a gente está entre as páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos lá! Conceitos sobre empregado e empregador. Empregador é uma pessoa individual ou coletiva que assume riscos das atividades econômicas, admite a salaria e dirige a prestação de serviço. Então, o empregador é a pessoa que contrata, que registra o empregado, é o chefe, vamos dizer assim, né? O empregador pode ser o empregador doméstico, quando uma pessoa contrata um funcionário para cuidar da casa. Então, eu acabo me tornando empregador doméstico. Profissionais liberais, como advogados, como dentistas, também são empregadores, porque acabam contratando, né? Recepcionista, coopero, coopera, instituições beneficientes, como ONGs, associações recreativas, como clubes, né? Acabam sendo considerados aí também empregadores, condomínios que contratam o zelador, tá? Isso são empregadores, né? Empregador, então, é a pessoa que contrata, o chefe, o patrão. Empregado, empregado, empregado é o que presta serviço, é o funcionário. Então, aqui na definição, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, permanente ou por tempo determinado, o empregador sobre a dependência deste mediante a salário. Ou seja, é aquela pessoa que trabalha, tá? De forma fixa, não eventual, de vez em quando, tem aí uma rotina de trabalho, né? De dias, um compromisso de trabalhar determinados dias para aquela empresa ou para aquele empregador, mediante a salário, tá trabalhando em troca de receber o seu salário, tá? Então, características de um empregado. O empregado, ele é sempre pessoa física, ou seja, ele só tem CPF, ele não tem CNPJ, tá? Ele não tem empresa, ele não é um prestador de serviço, ele é um funcionário, então, ele não tem empresa aberta. A gente considera, então, pessoa física, tá? Quem tem empresa aberta, a gente chama de pessoa jurídica ou PJ, P, pessoa, J, jurídico. Há continuidade de prestação de serviço. O que é continuidade de prestação de serviço? Você trabalha aí de três a mais dias da semana. Uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, ela trabalha cinco dias na semana. Isso caracteriza vínculo empregatício, tá? Há continuidade de prestação de serviço. Por isso, existe subordinação. O que é uma pessoa subordinada? Ela tem que cumprir ordens. Ela tem que obedecer aquilo que é falado pelo seu empregador. Claro, coisas que não contrariam a lei, né? Mas, por exemplo, o chefe fala, emite uma nota fiscal pra mim. Você tem que emitir. Gera um boleto pra mim. Então, ele vai falando o que você tem que fazer. Te passa aí a sua rotina de trabalho, sua rotina de serviço. E você tem que obedecer essa rotina. Tipos de empregados. Aqui, a gente vai falar de formas de contratação, né? Vocês já sabem que empregado é uma pessoa que presta serviço de forma não eventual, de forma contínua, mediante a recebimento de salário. Mas, existem formas da pessoa ser contratada. E é isso que a gente vai falar a seguir. O primeiro tipo de contrato, o tipo de empregado, é o temporário. Então, olha só. Muitas vezes, em decorrência do acúmulo de serviço, férias ou afastamento de empregados, as empresas necessitam de mão de obra para a execução dos serviços. Como essas situações são transitórias, a empresa tomadora de serviço contrata empresas de trabalho temporário, que deve ser obrigatoriamente por escrito, devendo constar expressamente o motivo justificador da procura do trabalho temporário. Bem como as modalidades de remuneração da prestação de serviço. O que significa isso? No contrato temporário, vai vir especificando como que vai ser a forma de pagamento. Se esse funcionário é mensalista, se ele vai receber por mês, se ele é orista, se ele vai receber por hora. Isso vem especificado no contrato. O contrato temporário, o nome já diz, gente. É temporário, tem tempo determinado. Tempo para começar e tempo para acabar. Muitas pessoas também chamam de PD, prazo determinado. Tem data para terminar. Então, suponhamos, você vai cobrir as férias de um funcionário. O funcionário saiu de férias e a empresa não pode ficar sem uma pessoa que faça o serviço dele. Aí ele te contrata. Te contratam para você trabalhar 30 dias. Então, você sabe que você vai iniciar no dia 1º de abril e vai finalizar após 30 dias. Já tem uma data fixada aí para que o seu contrato seja terminado. E aí, tem algumas regrinhas que é interessante vocês saberem. O contrato de trabalho não deve ultrapassar 180 dias. O que é 180 dias? O contrato de trabalho, inicialmente, ele não pode ultrapassar 6 meses. Porém, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, que vai dar 9 meses. Então, o que você tem que entender é o seguinte. O contrato temporário, o tempo máximo de duração do contrato são 9 meses. Tá? 9 meses. Normalmente, 6. E aí, eles prorrogam por mais 90 dias. Tá? O contrato temporário, ele só pode ser prorrogado uma vez. E não pode ultrapassar 9 meses. Entenderam, pessoal? Tempo máximo, 9 meses. Então, suponhamos, me contratam aí para cobrir a licença maternidade de uma funcionária. 4 meses, 120 dias. E aí, depois, ela volta e ao invés da empresa me dispensar, ela resolve renovar o meu contrato, prorrogar o meu contrato, sei lá, por mais um mês. Porque aí, eu vou cobrir férias de um funcionário. Bom, agora, depois desse um mês de prorrogação, a empresa tem duas opções. Ou ela me contrata, efetivo, tá? Ou ela me dispensa. Tudo bem? Dúvidas? Qualquer coisa, depois vocês falam comigo na aula online, tá? Vamos lá. Menor aprendiz. O menor aprendiz, ele é aquele funcionário que ele está entre as idades de 14 a 24 anos. O menor aprendiz precisa estar regularmente matriculado numa instituição de ensino, tá? A carga horária do menor aprendiz é uma carga horária reduzida, que varia aí de 4 a 6 horas aí de trabalho. O menor aprendiz, normalmente, tem um dia na semana de curso. Curso dado pela empresa, curso de capacitação profissional para esse menor aprendiz, tá? Então, suponhamos que ele vai trabalhar de segunda a sexta, 5 dias. Um dia, ele vai para uma instituição de ensino escolhida pela empresa, tá? E vai cumprir o horário dele de trabalho normal. Só que, ao invés dele estar na empresa, ele vai estar na aula, na instituição de ensino dele. Tudo bem? Vamos ler aqui, ó. São os menores aprendizes os que recebem ensinamento metódico de uma profissão, através de contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado. Ele também tem prazo para acabado, de ação máxima é 2 anos, em que o empregador se compromete e assegura o maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito no programa de aprendizagem, formação técnica profissional, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, tá? Então, o menor aprendiz, ele aprende a trabalhar. Na verdade, ele vai aprender como é o mercado de trabalho. Exatamente por isso que, um dia da semana, ele vai fazer um curso voltado a quê? Voltado a isso, como me comportar no ambiente de trabalho, como respeitar a hierarquia, moral, ética, tudo mais. Tudo bem? Empregados domésticos. Empregados domésticos, gente, é aqueles empregados que prestam serviço a uma residência, a uma casa, a uma família, tá? É diferente de um empregado industrial que presta serviço na indústria, ou um empregado na área do comércio que presta serviço numa loja, num comércio. O empregado doméstico, ele vai prestar serviço para uma família, em uma casa, tá? Aí, tá aqui, ó. São empregados que prestam serviços em uma casa para uma família, ou seja, que trabalha a partir de três dias na semana na mesma residência. Deve ter carteira de trabalho assinado como empregado doméstico. Então, se uma pessoa, eu sou empregada doméstica, e eu trabalho mais de três dias na semana, três dias na semana numa empresa, numa casa, eu já tenho vínculo empregativo. Então, se eu não quero ter uma empregada doméstica, eu quero ter uma diarista, eu tenho que contratar essa diarista somente duas vezes na semana. A partir de três dias, já é considerado aí empregado, já é considerado vínculo empregatício. Tudo bem? Quais são os direitos de um empregado doméstico? Ele tem todos os direitos de um empregado normal. Tem direito a seguro-desemprego, FGTS, que é fundo de garantia por tempo de serviço. Adicional noturno, caso trabalhe à noite, vai receber um valor maior aí por ter trabalhado à noite. Salário-família, a jornada de trabalho de um empregado doméstico é de oito horas diárias e 44 horas semanais. Se passado o horário de trabalho dele, tem que ser pago como hora extra. Todos os direitos empregatícios de um empregado normal. Tudo bem? O que é exemplo de empregados domésticos, caso vocês tenham dúvida? Babá é uma empregada doméstica, chofer, motorista particular que presta serviço a uma família, é considerado empregado doméstico. Jardineiro, piscineiro, é considerado empregado doméstico. Caseiro, também considerado empregado doméstico. Estagiários. Estagiários são alunos regularmente matriculados que frequentam efetivamente cursos vinculados à estrutura de ensino. público ou particular, nos níveis superior e médio. A jornada diária de um estagiário varia de quatro a seis horas de trabalho. É muito parecido com o menor aprendiz. A diferença é que não tem limite de idade para você ser estagiário. Já para ser menor aprendiz, tem que estar entre 14 e 24 anos. Autônomos. O estagiário, ele vai prestar serviço referente àquele curso que ele está fazendo. Então, se eu estou fazendo o curso de administração, eu vou trabalhar como estagiária na área que eu estou estudando. Na área de administração. Tudo bem? Autônomos. São pessoas físicas que exercem habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada. Ou presta relação de emprego, serviço remunerado de caráter eventual a empresas e pessoas físicas. São pessoas que trabalham por conta. A palavra autônomo vem de autonomia. O autônomo, ele não tem que se subordinar, não tem que cumprir horário. Ele trabalha por conta. Ele é o seu próprio chefe. Se ele hoje não quer trabalhar porque ele não está bem, ele vai trabalhar só amanhã, ele não trabalha. Porém, o que acontece? Toda a responsabilidade financeira vai cair em cima dele. Se ele não trabalha, ele não ganha. Tudo bem? Exemplos de pessoas que trabalham como autônomo. Ah, vou abrir o meu salão de cabeleireiro, trabalho por conta. Ah, eu sou barbeiro, tenho minha barbearia, trabalho por conta. Você é caracterizada aí uma pessoa autônoma, tá? Você não precisa cumprir horário, você não precisa se subordinar a ninguém. É classificada aí, caracterizada uma pessoa autônoma. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira aula. Nessa aula, nós vimos as diferenças entre empregadores e empregados e vimos também os diferentes tipos de contratação. Nós vimos a contratação do temporário, nós vimos aí a contratação do empregado doméstico, nós vimos a contratação do estagiário, vimos também como é feito a contratação do menor aprendiz autônomo e é isso. A aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês, gente, que essas aulas online são aulas de apoio, tá? Pra vocês. Qualquer dúvida, reveja o vídeo, pause o vídeo. O conteúdo que foi escrito nos slides são conteúdos que estão na apostila. Mas, se você quiser também escrever esses slides no caderno de vocês, também é uma boa, é uma forma de você memorizar, enquanto você escreve aí o conteúdo dos slides. Mas, se você não quiser fazer isso, o material que vocês têm em mão da apostila, tem tudo isso escrito, né? E é até de forma mais detalhada aí. Tudo bem? Então, se cuidem, até a próxima aula. Beijo! Tchau! 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 Tchau!